Eu moro aqui há 15 anos, eu e minhas 4 filhas moças E pra mim aqui é o melhor lugar do mundo A gente passa dificuldade, mas a gente acredita que vai melhorar, claro que vai Tem que ser humilde Ei tio, devagar se vai ou longe, mas fazer alguém de degrau, se dá mal e cai, tem quem sai Por aí, princípio que não tem, pensando que tá feliz, se pina o nariz E vem, encheu o saco, conta papo do que fez e não fez Arrogante como sempre, lá vem ele outra vez Orgulhoso, invejoso, enfim, ostensivo que tem amigo assim Não precisa ter inimigo, indivíduo indecente, disfarçado de inocente Me ouve, veste a carapuça perfeitamente Orgulho pra gente, não é fama nem dinheiro É ser considerado e não tirar do tempo inteiro Não desenho ninguém, mas tem quem desenha e enche o peito Levanta o queixo e não cumprimenta os mãos Por que está se achando o cara, pensa que tem o rei na barriga Mexe com as mina e disfarça Tira a máscara, tá lá e com Sei que você tá mentindo, se for pra andar contigo Prefiro andar sozinho, mentindo me dê ouvido Enquanto estou cantando, seja modesto e se bidô Não fique sustentando, Deus tá olhando, vigiando nossos pás Por isso só os humilhados serão exaltados E aplaudidos até pelos meus inimigos Por pessoas mesquinhas que tem manias de estrelismo Estrela sem brilha, como trem fora do trilha Como arma sem gatilha, como ser pai no amar o filho E pra obter o brilho tem que ser humildão Senão você é mais um na multidão Que anda sobre o chão, pedregou-se E morrer disso um caminho difícil Que leva ao abismo, acredito Ei tio, também acredite Que pra poder vencer tem que ser humilde É 3L, é verdade, humildade é dom Mas o que é mesmo ser humilde nesse mundo, meu bom Parece fácil, hum, logo complica E diante da incerteza a dúvida fica Será um pecado original com kit completo? Barraco num barranco esgota céu aberto? Ou será o modo de ser, conviver, de agir E saber até onde se pode ir? Diz aí, será um privilégio exclusivo da pobreza? Ou será que existe humildade na riqueza? Tudo acaba deixando a gente confuso Hora sobra, agora falta na peça um parafuso Tem playboy que esbanja da favela, tá risada Barão servindo pros irmão, prato de sopa na madrugada Tem ativista que cria ONG mal intencionado Irmão com cesta básica sem tá necessitado Tem parceiro favelado na mais pura humildade Tem parceiro que não vale o que comeu hoje à tarde Os fatos até aqui falaram por si Aí não vou mentir, humildade é difícil definir Eu tenho meu conceito, vou citar minha opinião Quem é humilde independente do que tem ou não tem Sem alarde vai e vem, não tira de tempo ninguém Reparte sua parte de coração, amém Sobe o morro, desce o morro, cumprimenta, dá bom dia Ao patrão na mesma disposição que falou com a tia As crianças, os mais velhos, são o seu evangelho Nunca cansa de aprender, desmonta pra refazer Palavra pra ele é ponte, jamais uma divisa No seu dialeto discreta, arrogância agoniza Mesmo na razão, por opção não agride Controla a situação, aceita, revide Tem que ser humilde Tem que ser humilde Tem que ser humilde Tem que ser humilde Tem que ser Ninguém é mais que ninguém, nós somos todos iguais Independente da pele, dos bens materiais Da religião, até do carrão que você comprou Da moto, do celular, do microcomputador Se tem alguém superior, se alguém é Deus Não é você, não é sua mãe, não é seu pai, não sou eu Hoje quem está se exaltando, se crescendo que nem rico Amanhã estará se humilhando, parecendo mendigo Quem sabe faz ao vivo? Eu faço com humildade, com a cara e a caridade Ajudando a comunidade Outstart, do que nunca não, antes agora do que amanhã Ei, espera você, sou humilde porque de humilde o povo é fã Sei que a arrogância não é sinônimo de vitória Antigamente a minha gente humildemente fez história Predecedente da história, eu sou E você é, se não é, pelo menos respeite quem é Tenho fé, que os humildes venceram a guerra Reinaram a terra Sem esquecer da favela, quem só quer se ostentar Não agrada ela e logo acha seu lugar Fica embaixo da terra, quem só quer se exaltar Na vida se estrepa, você pode apostar nisso Pois isso não é balela, acredito Ei tio, também acredite Que pra poder vencer, tem que ser humilde 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 Tem que ser Desse jeito GOG Apresentando aí mais o talento da periferia, rapaz O QG da revolução tá se formando Lindomar 3L Uberaba De Minas pro mundo Tem que ser Tem que ser Tchau Música